Moisés Tucker tá comigo aqui já dividindo tela porque agora há pouco chegou a informação de rodeio da localização do corpo da quinta vítima das chuvas ali em rodeio, chuvas da semana passada, tinha uma criança aí desaparecida e a informação que chega da localização desse corpo, Moisés, bom dia pra você. Olá, Rodrigo, bom dia pra você, bom dia a todos. Informação triste que a gente começa esse balanço geral, né, desta terça-feira, na verdade, informação que veio do comando geral do corpo de bombeiros do estado de Santa Catarina de que um bebê de aproximadamente um ano de idade foi encontrado, então, na cidade de rodeio. Então, se confirmar dessa identidade, né, desse bebê que estava desaparecido, então será a quinta vítima, sim, a ser localizada e daí os trabalhos se encerram do corpo de bombeiros lá pelo local. Uma criança de um ano foi localizada no curso da água próximo ao posto de saúde do centro do município de rodeio. Uma pessoa foi quem a avistou e informou a polícia militar na manhã de hoje, né, no dia 24 de janeiro. Ainda não há confirmação da polícia científica da identidade dessa criança, por isso, supostamente que seja esse bebê de um ano e meio que ainda estava desaparecido. Uma das cinco vítimas ali fatais que estavam desaparecidas, que foram soterradas, infelizmente, depois daquela chuva que deu no município de rodeio. Se for confirmado, então, aí, então, as buscas acabam. Hoje, às três horas da tarde, está prevista uma coletiva de imprensa, viu, Rodrigo, no batalhão dos bombeiros ali da cidade de Ascurra, na base dos bombeiros voluntários de Ascurra, próximo à BR-470. Nossa equipe está indo lá para o local, com certeza, mais informações durante o decorrer do dia vão ser repassadas pelo corpo de bombeiros militar que trabalhou durante toda essa operação. Não só os militares, mas os voluntários e comunitários também que trabalharam durante todos esses sete dias de buscas ali na região de rodeio.